E a Ordem dos Policiais do Brasil tem um instrumento que monitora o aumento da violência contra agentes de segurança pública. É o mortômetro. Também é feito um levantamento do número de mortes em decorrência da atividade policial com problemas psicológicos. O maior índice de suicídios está na Polícia Federal. No ano passado foram 493 mortes em todo o país, o que equivale a 1,35 por dia. A maior parte das vítimas, 335, era da Polícia Militar, 68 da Civil e 34 guardas municipais. No entanto, proporcionalmente ao efetivo, a Polícia Rodoviária Federal foi a que mais perdeu, 17 profissionais. Rio de Janeiro lidera a estatística, seguido de São Paulo. O Paraná é o sétimo com 17 mortes. O maior índice de suicídios está na Polícia Federal. Foram 26 nos últimos cinco anos. Mas a morte não é a única consequência. A rotina estressante causa vícios como alcoolismo e tabagismo. E ainda também problemas que podem ir de um trauma à depressão. Só na delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Londrina, três profissionais estão afastados atualmente por problemas psicológicos. O policial, no dia a dia, quando ele sai para trabalhar 24 horas, o seu plantão, ele pode encontrar de tudo. Ele pode passar o dia inteiro abordando cidadãos de bem, desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Mas em determinado momento ele pode se ver obrigado a trocar tiro com criminosos ou atender um acidente com uma criança em pedaços por negligência dos pais que não utilizaram a cadeirinha. Ou seja, a parte psicológica do policial que, afinal de contas, embaixo do uniforme tem um cidadão, tem um ser humano sujeito a sentimentos. É quando o trabalho passa a afetar não só a vida profissional, como a pessoal também. Mas lidar com esse problema não é fácil. Falar, assumir e resolver também. Essa é uma situação bastante comum das pessoas terem preconceito em relação a alguém que fala, estou sofrendo, estou triste, estou ansioso, preciso de ajuda. Ainda é visto ou pode ser visto como fraqueza. Esse foi o assunto dessa primeira conversa entre a psicóloga Luciana Zanela Guzmão e policiais rodoviários federais de Londrina. O suporte psicológico é uma iniciativa da delegacia local, que buscou a parceria. Uma série de palestras será realizada com os policiais e as famílias também. Depois, se necessário, eles poderão ser atendidos individualmente no consultório. Quando a gente fala de problema psicológico, geralmente as pessoas falam assim, ah, é fase, vai passar, logo, logo passa. Comigo foi assim. E não, a gente sabe que não. Então, pode virar uma bola de neve, sim. É muito certo. O policial, após ingressar numa corporação, com certeza, um ano depois que ele está nessa corporação, ele já não tem mais o mesmo perfil psicológico de um cidadão comum. Então, por isso, esse trabalho a gente acha interessante e válido.